Você tem uma situação de emergência do carro pipa há 20 anos, então nós temos que procurar soluções, procurar novas tecnologias para que a gente possa resolver ou amenizar a situação do semiárido. Para resolver esse problema, a gente tem que pensar diferente, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, lançando esse edital. Então, isso que é falar de água no semiárido do governo presidente Bolsonaro, a gente está enfrentando o problema, mesmo com todas as questões orçamentárias.